Basta olhar a alegria da Adriana, que a gente já percebe que ela está muito feliz de ter reencontrado as duas galinhas de estimação. A Adriana é funcionária pública e cria as galinhas há mais de três anos. Só que a Catarina e a Josefina desapareceram na semana passada. Câmeras de segurança flagraram um homem pegando as galinhas no meio da rua da casa da Adriana, no Jardim Goiás, aqui na capital. A Adriana procurou o jornalismo da Record Goiás, pedindo ajuda para que o homem que pegou as galinhas devolvesse a Catarina e a Josefina. No último domingo, uma mulher entrou em contato com a Adriana, dizendo que queria devolver as galinhas. A pessoa se desculpou, né? Diz que pegou realmente porque ficou compadecida das galinhas estarem na rua. Mas que eu acredito que tenha visto a reportagem e se sensibilizado com a situação. As galinhas estão com a Adriana desde pequenininhas, ou seja, ela cria com muito amor e carinho. E desde que os animais sumiram, para ela foi muito complicado e difícil. E um dos medos da Adriana é que essa pessoa que levou as galinhas não devolvesse os animais vivos. Que, graças a Deus, não foi o que aconteceu. Quando te ligaram dizendo que tinham encontrado, aliás, que estavam com as galinhas e iam devolver, você custou acreditar. E eu chorei muito na hora que eu encontrei as galinhas, porque assim, nada, nada, elas carregam parte da minha memória também. Aqui, são muitos momentos que eu tenho com elas aqui na minha casa, sozinha. Enfim, elas são minhas companheiras, né? Apesar de galinhas. Além da Catarina e a Josefina, a Adriana também tem um cachorro, o James. A Adriana ficou muito feliz com a volta das galinhas. Já o James parece que ficou meio enciumado com o retorno delas. Ele sabe, a condição para ele morar aqui, ele dá muito bem com elas, porque elas chegaram primeiro, né? E, opa, ei! Estão agitadas. É, meu ombro amigo. E, então assim, é, vai ter um momento aí de adaptação de novo, né? Elas estão há uma semana longe, mas logo eles estão dormindo abraçados de novo.